Hoje no Mineirão tem Atlético Mineiro e Grêmio. Que partidaço, hein? Partidaço que inspirou o quadro Jogos para Sempre de hoje. Luiz Roberto. Você que se liga no Globo Esporte, Jogos para Sempre hoje no Mineirão, aqui em Belo Horizonte. Vamos voltar para o dia 11 de dezembro de 1977. O Grêmio, campeão gaúcho, dirigido por Teres Santana, campeão brasileiro pelo Atlético, visitava Minas para enfrentar a sensação da temporada. O Galo Mineiro, comandado pelo artilheiro daquele campeonato. Reinaldo. Isso aí, maravilha. Fala, Rei. E aí, Luiz? Que beleza. Você está agora no estádio Minas Gerais, Atlético e Grêmio. Jogo do Grupo L de classificação. O time estava muito bem e a gente estava invicto até. Ficamos invictos nesse campeonato. Mas do outro lado, o tal de Éder jogou demais aquele dia, não foi? Éder jogou muito. Éder. Falta de Reinaldo. Do meio de campo ele estava batendo para o gol. Recuperação de Éder. Excelente a defesa de João Leite. E aí saiu o primeiro gol do Galo, que foi lá naquele gol, não foi isso? Aquele gol do Ângelo, né? Uma tabela que ele fez com o Marcelo, saiu na cara do gol, né? Marcelo, o Ângelo. E o gol do Atlético Mineiro. Agora, Reinaldo, o André Catimba empatou o jogo para o Grêmio. E aí deu a impressão que o jogo ia ficar mais equilibrado, mais empatado. Do Grêmio. O Grêmio, apesar de sair, ele já estava um pouco acomodado com o resultado. Foi aí onde nós crescemos no jogo, fizemos mais dois gols. Bom lançamento para Reinaldo, olha aí. Segundo gol do Atlético Mineiro. Reinaldo, número 9. Como a gente estava ganhando o jogo, e debaixo da massa, né? Bem debaixo da massa. Bem debaixo da massa aqui. Então, eu recebi a bola para dar um tempo para o ataque chegar. Aí eu fiz uma gracinha, fiquei lá e rolei para o Marcelo. Marcelo. Boa penetração de Marcelo. Grande gol de Marcelo para o Atlético Mineiro. Terminamos em vice-campeão invicto. São coisas do futebol. Coisas que acontecem só com o Galo. E o final do jogo. Atlético 3, Grêmio 1. Fico muito feliz de recordar esses momentos de alegria e de estar no imaginário e na memória do povo brasileiro. E estamos aqui no trono do rei Reinaldo. Ok, obrigado. Obrigado.